A nação rubro-negra invadiu as ruas do Rio. Polícia! Faça amor e paixão! Uma torcida que transformou os bares da cidade em arquibancada. E a casa do povo! Cariocas aqui, mas com o coração e a cabeça bem longe. A gente não foi até o Marrocos, mas o Marrocos vem até aqui pelo menos na fantasia, né? Só que quando Al-Ilau abriu o placar bem no início do jogo, eles mal conseguiam esboçar a reação. Depois teve nervosismo, indignação. Quem apostava que o jogo seria fácil se enganou. Nessa partida, os flamenguistas vivenciaram a tensão e a expectativa de avançar, para tentar ficar à frente do placar. Até houve um momento de alívio com o golaço de Pedro. Foi só eu chegar e sair o gol do Flamengo, pô. O Flamengo é isso, é emoção, tem que ser de virada. Mas não demorou muito para a animação dar lugar ao silêncio e à frustração, com o segundo gol do time adversário. E quando Al-Ilau abriu mais vantagem, teve o rubro-negro que jogou a toalha. Cara, eu vou te falar a minha opinião. Eu acho que o Flamengo perdeu ali na hora que perdeu o jogador, o Gerson. Tomou o cartão e desandou, começou a desandar o jogo. Aí, como sempre, sobrou para o técnico. Esse treinador, não sei o que ele tirou da cabeça, esse treinador, de vir com o Mateuzinho e agora botar esse tal de pulgar aí, meu irmão, que só está dando doce. Pelo amor de Deus, pô. O treinador não vai demorar muito desse jeito no time não, ele vai ralar, hein. O Flamengo ainda foi atrás. Pedro, mais uma vez, marcou para o time da Gávea. Mas não deu para alcançar um empate. Final, 3x2 para o Clube Saudita. Novamente, um sonho adiado para o Flamengo.